Música Contar uma história De um cara legal Esse cara morreu De um cara legal Vou contar a história De um cara que morreu Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Vem falar Dele Falou da paz Falou da De verdade Falou de tudo De tudo que você queria ouvir Quem? Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Olhe para dentro de você E terá todo o poder Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Obrigado.